Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Gente, a Laura Miller é a sexóloga do Altas Horas do programa do Serginho Groisman. Ela contou, gente, que recentemente ela foi parada por agentes da lei durante uma blitz em São Paulo. Laura diz que é muito comum as pessoas pararem ela nas ruas para perguntar alguma situação, para fazer alguma pergunta sobre sexo, gente. Mas que essa situação dessa vez foi inédita e inusitada. Ela explica que ela estava em São Paulo e essa blitz estava parando os carros. Então ela acabou sendo parada. O policial veio, me olhou assim e me pediu o documento. E ele me deu um sorrisinho. Não entendi e entreguei o meu documento. De repente ele chama e vem mais cinco policiais. Eu falo, eu fiz algo de muito errado e não era. Começaram a me perguntar, tipo assim, é que no quartel eu tenho um amigo e perguntava-me uma coisa. E o outro dizia assim, é que eu tenho uma dúvida. Ou seja, todo mundo assistia o Altas Horas. E virou um bate-papo com os policiais na blitz. Laura disse que ela foi parada pelos policiais para ser tietada. Porque eles já vieram dando uma risadinha, já me abordaram com um sorrisinho. Eles perguntaram o que para você, Laura? Disse Serginho Grosman. Ficaram brincando com o bordão. Eu tenho um amigo, alguém do quartel. Mas não fizeram-me uma pergunta direta. Eles só ficaram brincando com o bordão do programa. Disse Laura. Tá aí, gente. Laura Miller parada numa blitz. E tietada por policiais. Tá aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal. Deixem o seu like e os seus comentários. Bye, bye, gente. Até meu próximo vídeo. Tchau, tchau.